Nesse vídeo você vai aprender como criar um site profissional do absoluto zero de forma super simples e rápida. E eu sei que você não tem nenhum conhecimento sobre o assunto, mas pode ficar tranquilo, tranquila, porque seguindo o passo a passo que eu vou te mostrar nesse vídeo, você não precisa ter conhecimento nenhum sobre criação de sites. Vai levar poucos minutos pra você criar o seu próprio site e poder divulgá-lo pros seus clientes e potenciais clientes. Eu sou a Carol, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal maravilhoso. Aqui eu compartilho as melhores estratégias de marketing digital pra ajudar você a fazer o seu negócio crescer na internet. E uma delas é a criação de um site profissional. Pra você criar o seu próprio site, você vai precisar de duas coisas. Um domínio próprio e uma hospedagem confiável. O que é um domínio? É o link à URL do seu site. Então, por exemplo, o meu site é www.carolinemanchine.com.br. Esse é o meu domínio. E o que é uma hospedagem? É o local, é o lugar onde você vai armazenar todas as informações do seu site. Então, título, foto, vídeo, tudo. Tudo que tiver dentro do seu site vai estar armazenado em uma hospedagem. Por isso, é tão importante que a gente escolha uma hospedagem confiável pra gente não ter nenhum tipo de problema lá na frente. Como, por exemplo, perder algum dado do seu site. É bem simples pra gente ter um domínio próprio e uma hospedagem. E pra isso, a gente vai usar a Hostinger, tá? Então, vocês vão acessar o link que tá aqui na descrição e vocês vão ser direcionados, direcionadas pra essa mesma tela que a minha. Aqui na Hostinger, a gente vai contratar uma hospedagem. E aí, antes que vocês já me perguntem, Ah, Carol, mas eu vou precisar comprar, vou precisar gastar dinheiro pra isso? Vai. Mas fica tranquilo, tranquila, porque é um valor super acessível. Tem planos aqui a partir de R$12,99. Então, não vai te fazer nenhuma falta. R$12,99 por mês, tá? É um valor simbólico. E perto de tudo que você vai ter de benefício, é um valor realmente muito baixo. Então, aqui nessa tela, vocês vão descer um pouco pra ter acesso aos planos, às opções de planos. Então, até tem um plano aqui de R$6,99, mas eu não recomendo, porque ele não tem tantas opções aqui disponíveis pra gente, tá? Eu aconselho que vocês peguem esse aqui, que é o mais popular, que é R$17,99 por mês, que tem mais opções disponíveis, mais vantagens aqui, tá? Esse de R$12,99 é tão bom quanto, mas ele tem menos opções, mas ambos são ótimos, tá? Escolhendo o plano, você vai escolher, obviamente, o plano que mais fizer sentido pra você estiver dentro das suas condições, vai adicionar ao carrinho... Ah, detalhe, eu tenho um cupom de desconto que eu consegui pra vocês, tá? Então, aguenta aí que a gente consegue reduzir um pouquinho mais esse valor. Aqui ele vai te dar um resumo de tudo que você tem acesso a esse plano. Então, você tem direito a criar 100 sites dentro dessa hospedagem. É realmente bastante site. E no plano de R$12,99, você também tem essa opção de 100 sites. Você tem tráfego ilimitado, suporte 24 horas, tem as questões de segurança e tem várias outras vantagens. Uma delas é que você pode criar um e-mail profissional sem pagar nada a mais por isso. Então, ao invés do seu e-mail ser mundodotennis.hotmail.com vai ser contato.mundodotennis.com.br que deixa esse e-mail muito mais profissional, passa muito mais credibilidade e confiança pras pessoas que estão ali do outro lado da tela. Outra coisa bem legal é que você tem o domínio grátis por um ano. Lembra que eu falei que a gente precisa ter um domínio próprio? Então, aqui você vai ganhar o domínio comprando essa hospedagem, tá? Lembrando que esse plano é o plano de 48 meses, tá? Ou seja, 4 anos. Então, você vai pagar esse valor mensalmente. Vai escolher o plano que você quer, vai criar a sua conta, caso você não tenha, vai selecionar o seu método de pagamento. E nessa parte, tem um cupom de desconto? Sim, vocês têm um cupom de desconto. O cupom de desconto é CAROLMANCHINI. Vocês vão aplicar. E ó, já aplicou o desconto. Então, de 2.342, vocês vão pagar 777 por 4 anos. Então, é bastante tempo. Finaliza a sua compra, você vai receber alguns e-mails de confirmação e um e-mail pra você já fazer o login na sua conta aqui na Hostinger. Quando você fizer o login, você vai cair nessa mesma tela que eu, que é o painel da Hostinger. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro é resgatar o nosso domínio grátis. Lembra que a gente ganhou esse domínio lá na contratação? Então, vocês vão clicar aqui em resgatar domínio. Você vai escolher o seu domínio. Então, lembra que eu falei que o meu é carolinemanchine.com.br? Esse domínio eu já tenho. Então, aqui eu vou escolher um outro pra vocês irem fazendo o passo a passo junto comigo. Então, eu vou colocar alunos, Caroline Manchine. Vamos ver se está disponível. E aqui você pode escolher a extensão, tá? A extensão que você quer nesse domínio. Vou clicar em ver disponibilidade. Pronto, ó. Está disponível. Resgatar domínio. Agora, a gente vai finalizar o registro desse domínio. Então, eu vou selecionar aqui o país, Brasil. Aqui, pessoal ou empresa e organização. Eu vou colocar empresa e organização. Se você estiver fazendo um portfólio, por exemplo, você pode colocar aqui pessoal, tá? Mas, no meu caso, é empresa e organização. Próximo passo. Aqui, você vai preencher, tá? Os seus dados. Vai preencher tudo. Vai finalizar seu registro. Agora, as informações que eu enviei estão em análise. E eles vão informar quando o status do registro estiver disponível. E aí, a gente vai criar o nosso site agora enquanto isso. Clique em continuar. Ó, aqui ele já está pedindo para eu verificar o meu domínio pelo e-mail cadastrado. Então, eu vou fazer isso. Vocês façam também. Confirmou o domínio. Fez a verificação. Vem aqui em cima em sites. Criar ou migrar um site. Aqui, você pode migrar um site, caso você já tenha um criado, tá? Mas, nesse caso do tutorial, eu vou mostrar como a gente vai criar um site profissional do zero. Comece agora. Criar um novo site. Aqui, ele vai dar duas opções. Para a gente criar no WordPress ou para a gente usar o criador de sites da Rochinger, que tem uma inteligência artificial super legal. Então, a gente vai usar esse aqui. Selecionar. Certifique-se de que seu domínio está aqui selecionado. Clique em selecionar. E agora, ele vai redirecionar a gente para esse criador de sites. Vocês vão ficar assim, de boca aberta. Porque é muito fácil e muito rápido. Aqui, a gente tem duas opções. Ou você pode usar essa inteligência, que ele vai criar um site para você em um minuto. Ou você pode usar templates já prontos. Se a gente clicar aqui em começar a criar, ele vai fazer algumas perguntas. Então, nome da marca. Você vai colocar o nome da sua marca. Tipo de site. Então, você vai escolher loja virtual, blog, vitrine, enfim. Eu vou colocar aqui portfólio. Para a gente usar como exemplo um site de serviços. Para você apresentar os seus serviços. Então, se você é uma nutricionista, dentista, arquiteta, engenheiro, enfim. Qualquer tipo de serviço que você preste. Você pode selecionar essa opção aqui de portfólio. E aí, você vai escrever uma breve descrição do seu site sobre o que ele se trata. Para essa inteligência artificial já pegar essas informações para criar o layout do seu site. Então, aqui eu vou usar o exemplo de uma arquiteta, por exemplo. Coloquei uma descrição bem básica. Eu sou uma arquiteta e quero um site profissional para divulgar meu serviço. Criar um site. Ele já está aqui pegando todas as informações. Escolhendo fontes, cores, fotos. Para entregar esse site já pronto para a gente. Vamos ver qual vai ser o resultado final aqui. Olha, ele já criou um layout aqui para mim. Colocou meu nome. Aí, colocou a opção para eu colocar um resumo aqui sobre mim ou sobre o meu serviço. Já puxou algumas fotos que a gente pode fazer alteração depois de tudo isso aqui. Todos esses textos, fotos que estão aqui. A gente consegue fazer alterações. Essa é uma opção que a gente tem. A outra opção, eu vou voltar aqui. Voltei e eu vou naquela outra opção. Então, use templates prontos. Porque aqui a gente já tem uma série de templates prontos que a gente pode escolher a que mais agrada a gente. Então, aqui ele já dá algumas categorias que a gente pode selecionar. Então, por exemplo, usando o exemplo da arquiteta, eu poderia colocar aqui casa e decoração. E aí, ele já me traz aqui opções de sites que eu posso trabalhar e só ir editando. E aqui, quando eu clico em prévia, ele abre a prévia desse site para mim, ó. Tá vendo? Vamos abrir um outro exemplo. Ó esse primeiro aqui. Vamos ver. Ó. Bem legal. Esse aqui você pode até colocar produtos, tá? Não precisa ser necessariamente um portfólio. Eu vou selecionar esse para mostrar para vocês como que faz as edições. Qualquer template que você escolher aqui, a edição vai ser a mesma de todos os elementos dentro do seu site, tá? Então, independentemente do que você escolher. Escolher o seu template, você vai aqui, ó. Começar a criar. Bem-vindo ao seu site. Aqui você já consegue começar a fazer todas as configurações que vocês queiram, tá? Eu vou começar mudando, por exemplo, o fundo aqui, essa cor. Eu vou clicar em cima do elemento. Venho aqui, ó. Mudar plano de fundo. E aí, eu posso ou mudar essa cor, clicando aqui, escolhendo a cor que eu quiser. Ou eu posso colocar uma imagem aqui no fundo, tá? E aí, quando eu clico em adicionar imagem, ele já me traz um banco de imagens que tem aqui na Hosting, tá? Então, por exemplo, eu vou selecionar essa aqui e ele abriu a foto aqui em cima para mim. Tá vendo, ó? Como é um espaço menorzinho, obviamente que ele recortou essa foto. Eu vou continuar numa cor, tá? Eu vou selecionar uma cor aqui e vou deixar essa cor. Se eu quiser mudar esse texto, eu clico duas vezes em cima, ó, e vou mudando o texto. Quero mudar essa foto aqui no fundo. Eu não quero essa foto. É a mesma coisa. Eu vou clicar em cima, vou vir aqui em configurações, né, nessa engrenagenzinha. Eu posso ou mudar a cor ou eu posso mudar a imagem. Se eu quiser trocar, eu vou clicar, vou selecionar uma outra imagem que eu queira e ela já vai abrir ali no fundo. É muito fácil. E o legal aqui, ó, nessa parte de transparência da sobreposição, tá vendo? Aqui embaixo, se você for aumentando, ele vai escurecendo um pouquinho, ó, o que eu acho bem legal. Posso mudar todas essas informações aqui também, clicando duas vezes dentro. Então, por exemplo, ó, eu posso mudar aqui. Eu posso mudar todas essas informações. Vou clicar dentro se eu quisesse colocar, por exemplo, arquiteta Caroline Manchini. Ó, posso fazer isso. Aí eu quero diminuir essa letra para ficar numa linha só. Seleciono, venho aqui, ó, diminuo o tamanho dessa letra. Ou eu posso mudar a fonte. Aqui eu tenho uma série de fontes que eu posso escolher e ir mudando. Ó, tá vendo que ele muda automaticamente? Posso também colocar os estilos. Pode ser título, título 1, 2, 3. Aí vai mudando, né, o tamanho desse texto. Eu posso deixar negrito. Deixa eu selecionar. Posso deixar negrito, ó. Posso deixar itálico ou sublinhado. Tenho todas essas opções. E aí aqui a gente consegue colocar como formato de lista, por exemplo, para ficar com aquele bullet point ali do lado. Eu posso colocar um link, se eu quiser, clicando aqui. E aí eu vou direcionar aqui para o link que eu quero que a pessoa seja direcionada quando ela clicar ali. Então, tudo é alterável aqui. Tudo você pode ir editando. Vamos supor que eu quisesse, por exemplo, duplicar essa seção aqui, ó. Essa seção que tem alguns produtos. Eu clico, selecionei a seção, tá vendo? Venho aqui, ó, duplicar. Pronto, ele duplicou. E aí eu posso ir fazendo também, da mesma forma, alteração de qualquer elemento que eu queira aqui, tá? Nessa parte de produto, você vai clicar em gerenciar produtos. E aí vai aparecer cada um dos produtos. E você vai fazendo as edições. Como a gente não está focando muito em site de produto, né, se sim num site de serviço, eu poderia, por exemplo, ó, clicar aqui, excluir esse bloco porque eu não tenho produto pra vender, e sim um serviço. Ó, excluir. E aí ele já me traz outros blocos aqui que eu posso ir também editando. Fez todas as suas edições, deixou seu site do jeito que você quer, com os seus textos, com as suas explicações, as suas fotos, com tudo do jeitinho que você quer. Agora você vai publicar o seu site. Pra isso, você vai clicar aqui em cima, publicar, publicar de novo. E o seu site já foi publicado, ó, com o seu domínio. Ver site. Pronto. Ele está pronto pra você mostrar pro mundo, mostrar pros seus clientes, potenciais clientes, pras pessoas te encontrarem, o que é ótimo. Então aqui, ó, está todo o seu site criadinho, do jeito que você sempre quis. E uma coisa bem interessante, eu vou voltar aqui, e vou colocar nessa opção do celular aqui em cima, que é a opção mobile. Então você já tem esse site responsivo pro celular. E aí se atente, ó, tá vendo que o meu nome aqui, ele tá com esse bullet point que eu tinha colocado, né? Eu vou alterar isso, eu não quero que ele fique com isso. Então deixa eu voltar pra parte aqui do desktop, vou clicar e excluir. Vamos ver como ele tá no mobile. Ó, tá vendo que esse texto tá em cima? Eu posso arrastar, trazer ele um pouco mais pra baixo. Gente, não tem coisa mais fácil do que isso, né? Eu quero deixar registrado aqui que eu amo essa praticidade que a gente tem hoje pra fazer a criação do nosso próprio site, essa democratização, porque antes a gente precisava investir rios de dinheiro pra gente ter um site profissional, e hoje a gente consegue fazer isso sozinho, sozinha, em poucos cliques. Eu espero que você tenha conseguido criar o seu site depois de assistir a esse vídeo, e eu espero ter te ajudado com esse conteúdo. Se eu te ajudei, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, e não esquece de ativar o sininho de notificações pra você receber mais aulas maravilhosas como essa, tá bom? Um beijo, e até o próximo vídeo.